E aí, bom, aqui quem tá falando é o Edu. Tô aqui pra gravar um vídeo mais de agradecimento, tá, ao Shilink. Muito obrigado aí, meu querido, por ter me dado essa mão e divulgado meu trabalho, meu canal e minha live. Valeu mesmo. Mano, eu tô aqui mais pra agradecer, velho, porque ele, do nada, foi um cara que chegou na minha live em meio de tantos streamers que fazem live da mesma plataforma e mesmo jogo quase todo dia querendo reconhecimento, tipo, do nada, sabe, pro todo na minha live. E me deu essa mão, tá. Eu tô muito grato, velho. Muito obrigado mesmo por ter me dado a oportunidade de aparecer no teu canal, tipo, falando um pouquinho da minha história porque aquilo ali não foi nem um quarto, né, que eu sei, você ainda falou que foi muito grande. E eu acho que, tipo, essa questão de ser reconhecido, de ser youtuber, é algo que muitas pessoas hoje em dia que são pequenas, elas querem ter esse reconhecimento, sabe, quer criar um vídeo, quer criar um canal no YouTube, quer crescer, quer ser divulgado. É uma coisa, assim, muito legal, né, muito legal de você ser reconhecido, tipo, ser uma influência virtual. Eu sei que muitos têm esse sonho, tipo, eu não sou diferente deles. Tem esse sonho, velho, desde a cota lá, mano. Muito tempo atrás mesmo, quando eu tinha só um celular, tipo, um LG K10 fuleiro. Eu sei que tem muita gente que, às vezes, valoriza um canal por ele não ter tanta qualidade de vídeo, por ele não ter uma edição tão boa. Mas, velho, na boa, não desmereço esse tipo de pessoa porque esse tipo de pessoa é o que tenta crescer e, por muitas vezes, ela não tem como fazer uma edição muito grande, uma edição muito, sabe, colossalmente boa ou até mesmo um vídeo em boa qualidade. Às vezes, aquela pessoa só quer ser reconhecida e crescer mesmo tendo pouco. Tipo, eu sei que tem gente que, às vezes, só tá fazendo a linha ali pra fazer e tem muitos que fazem realmente por amor e algo que eu acho muito da hora e gratificante, sabe. Eu faço, o faço que eu faço hoje não é por questão de, ah, porque streamer é rico, não sei o que lá, mano. Se fosse por isso, eu, sabe, estaria nem aí pras lives porque, mano, e aquilo é mais pra uma diversão pra mim do que uma fonte de lucro. Aí, o que aconteceu, velho? Eu tô fazendo live desde janeiro, dia 27 de janeiro, e eu fazia a primeira live na plataforma que eu tô atualmente e depois eu fui pra outra e, né, eu não posso citar aqui por causa do YouTube, senão vai cortar meu vídeo, mas, basicamente, comecei a fazer live tem muito tempo, eu tô querendo crescer nisso faz tempo e tô querendo transmitir um bom conteúdo, de boa qualidade. Bom, eu tô sempre tentando renovar as minhas questões de live, minhas questões de thumbnail, minhas questões de tudo, velho, tudo, eu tô tentando renovar os tempos e eu agradeço muito ao Shilin que tem me dado essa força. Bom, eu fiquei surpreso, né, porque ele chegou com um nick totalmente aleatório, disse, mano, pode me adicionar, tal, eu disse, eu posso, velho, manda aí convite que eu adiciono. Aí, nessa que eu adicionei ele, velho. Tava lá YT, Shilin, eu não levei tanta fé na hora, porque eu pensei que é mais um fake, tipo, a chance de ser um fake e ser o Shilin é menor do que o fake, sabe? Mas, realmente, era ele, eu fiquei surpreso pra caralho, tá ligado? Foi, tipo, uma sensação que foi de primeira vez, eu nunca tive esse tipo de... Surpresa, sabe? Alguém que seja relativamente grande, tipo, aparecendo na minha live. Tipo, a gente tirou um x1, trocou umas ideias e ele pegou umas partes da minha live e botou no canal dele. Afinal, muito obrigado aí, tá, Shilin, muito obrigado, meu, por ter dado essa mão. Véi, eu tô muito feliz porque o canal, tipo, do um dia pro outro, teve a quantidade de inscritos que... Tava com 107 inscritos e atualmente ele já bateu os 262. Cara, isso é muita coisa. Tipo, pra mim, do nada, sabe? Bateu da noite pro dia, sabe? Foi algo muito louco pra mim pensar nisso. Mano, eu só quero agora fazer meu conteúdo, só quero tentar trazer algo da hora pra vocês assistirem e continuar com as lives, tá? Minha meta é chegar a mil inscritos, não até o final do ano, mas quem sabe ano que vem nós batemos mil inscritos pra poder ter um código de apoiador. Quem sabe fazer salas personalizadas pra vocês. E eu só quero trazer um conteúdo de qualidade, crescer de pouquinho em pouquinho, ajudar também quem é pequeno, ser como ele fez comigo, sabe? Eu acho que se um dia eu for grande, é uma coisa que eu devo fazer, sabe? Porque eu conseguir me alavancar dessa forma e não fazer o mesmo seria algo estúpido da minha parte. Seguinte, nesse finalzinho, a memória do meu celular tinha acabado, mas eu acabei agradecendo mais a ele no finalzinho do vídeo. E, no entanto, eu quero que vocês fiquem com a parte em que eu reagi na minha live, tá? Isso foi em live, eu reagi em live ao vídeo que ele postou, né? No qual eu apareci. E é isso, mano. Tamo junto. Muito obrigado a todos aí pela compreensão. Escutaram meu dialeto por completo. E fiquem com o vídeo da live. É agora, é agora. Cala a boca, cala a boca. Rapaziada, entrei naquele site que você sabe qual é e encontrei esse do filho. A história dele da hora, ele teve que trampar no ferro velho pra comprar o PC dele. Opa, de boa, de boa. É o Chiquinho aqui mesmo. A minha cara ali. É nada. É nada. Eu não tava botando o pé nessa hora. Mano, qual que é a chance, viado? Eu tava assistindo hoje o teu vídeo lá do Black. Box, box, fica de quatro, nós botas. O que é essa? Eu não sei simplesmente, ele começa a dançar do nada. Eu não entendi muito bem, mas beleza, deixa aí. Eu tô emocionado, pô. Não, é esse bagulho de dançar do nada. É que tem um bagulho aqui do canal, né? Que é o sarrada, né? A sarrada. Que não quer ser resgata a sarrada. Aí, né? Não, faz a sarrada dançando. Tá ligado? Faz a sarrada dançando. Peraí, deixa eu abrir aqui uma... Como é que não faz a sarrada dançando? Tipo, não, a sarrada com música, cara. É outra. É só. Ah, você fala a sarrada dançando, você complica a minha situação. Com música, com música. Mano, qual que é a chance de um youtuberizado grande e aparecer na minha live? Mano, ele começa a falar da história dele. Então, já troca de música, coloca a música. Cara, botou uma música de Naruto, velho. Tipo, meu desejo de mim, tem muito tempo, tipo, sei lá. Ah, 2014, eu já tentei postar vídeo com essa pessoa que eu não consegui. Era ser youtuber ou algo do tipo, só que eu não tinha um PC, não tinha nada, só tinha um celular. Mano, eu vou remover meus primeiros meus amigos da Epic. Eu trabalho em ferro velho com meu pai. Aí, eu cheguei pra meu pai, falei... Será que tem como assim um dia eu me ajudar a comprar um PC, sabe? Que até então... Meu amigo com o celular, velho. Que isso pra mim é isso, tá ligado? Aí, a cada um eu fui juntando mil reais comigo. Tá meio lagado. Hoje eu entrei na partida e do nada caiu o servidor. Aí, chegou o finalzinho de 2018, deu pra te contar o que existe. Rapaziada, eu não vou colocar a história dele completa aqui, porque é muito grande. Tem a 48 minutos na verdade. Eu vou deixar o canal dele aí no primeiro comentário, sabe? E aí, vocês dão uma olhada lá pra ajudar o cara, entendeu? E aí, rapaziada, valeu. Peço pra vocês aí se inscrever. E aí, quem não se inscreveu ainda, pô, se inscreve aí, ajuda a gente, por favor. Eu dou um obrigado, um salve pra cada um que me apoiou na loja. Ele parou numa parte bem... Pô, mãe, namorar, mané. Não, velho. Tu tem código, Edu? Tem, né? Espera um dia até. Ainda não, velho. Eu já apoio ele, já. Ainda apoiei ele aqui em live. Na endis da live, eu botei o código dele, velho. Quando eu ouvi, eu tipo... Eu não botava fé, tá ligado? Ele falou, tipo, ah, mano, talvez eu bote depois de amanhã. Eu falei, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, ele botou literalmente no outro dia. Ô, Edu, eu só não espero que você... E se você ficar muito famoso, eu não esqueça dos amiguinhos. Você acha que eu vou esquecer mesmo, tipo, depois de tudo isso que eu já passei aqui, parça? Amiguinhos. Falar pra você, velho. Pensar no tempo que lá que eu comecei, tio. Era só um sonho, tá ligado? Acho que eu cheguei... Se um dia... Como é isso? Se um dia... Se um dia eu realizar esse sonho, tio. Eu cheguei uns dois meses depois da Marina. Tu realizou? Edu, cai na real, velho. Esse sonho já está sendo realizado. Você já está crescendo. Você pode parar um... Você é um cozinho agora? Só de pensar que teve uns meses atrás, aí, tanta coisa que quase me fez desistir, viada. Teve umas paradas, velho, que quase me fez desistir, tio. É crítica pra aqui, é crítica pra lá. Durante esse ano de live, vou falar pra vocês que, tipo, não teve só duas ou três vezes que motivo pra desistir, não, tá ligado? Só pra ela, velho. Eu ia falar, Edu, quando der seu próximo aniversário, eu vou te dar um presente, que eu ia do Natal. Mas até lá, o Edu acho que já vai ficar famoso. Não, eu não tô famoso, eu não tô falando que eu tô famoso, mas, mano, só de ter o reconhecimento do cara, Eu ia entregar, tipo, ontem, do nada, ele só chegou com um nick aleatório e falou, ó, mano, adiciona aí pra nós jogar, beleza. Véio e Brian. Ô, caralho. Eu amo vocês também, velho. Puta que pariu, viada. Só de pensar, mano, tipo, o Edu Filho começou lá em 27 de janeiro. 27 de janeiro, cara. Ô, Edu, 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 Edu. É muito tempo, pô. Ô, Edu, faz o seguinte, em vez de tu já, tu quer crescer muito, né, tá ligado? Mano, eu quero ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido. Eu quero ser original, acho. Mano, eu quero ser outro, tá ligado? Mano, tipo, escuta, escuta. Olha esses clipes aqui, ó, mano. Eu tenho um clipe de... Aqui, olha aqui, mano. Nove meses atrás, tio. Nove meses atrás, velho. Minha primeira live. Que eu fiz live por cinco dias e zero specs, velho. Não entrou ninguém, velho. Não tinha ninguém no chat, mano. Era vazio, velho. Vazio, vazio, vazio. Qualificio scream também, velho. Você家 crítico. Olha, depende. Eu tá ligada. É bisa. Tem agora. Tem agora. Tem agora. Tem agora. Tem agora. Temagit.